Cotas para a pessoa autodeclarada preta, parda ou indígena. Você se autodeclara preto ou pardo? Saiba que haverá uma comissão para verificar se seus aspectos físicos o caracterizam como pertencente à população negra. Ou você se autodeclara indígena? Saiba que terá que apresentar a autodeclaração preenchida, além de assinada e validada por lideranças da sua comunidade ou representações institucionais. Bem, se cursou todo o ensino médio em escola pública, pode concorrer em uma das quatro modalidades de reserva vaga para a pessoa autodeclarada preta, parda ou indígena. Há modalidades diferentes dependendo da sua condição, então, confira o que precisa comprovar em cada modalidade para fazer a escolha certa. Veja os critérios de cada modalidade. L2. Regresso de escola pública com renda bruta igual ou menor a um salário mínimo e meio por pessoa. Autodeclarado preto, pardo ou indígena. Aqui você precisa comparecer à sessão presencial para verificação fenotípica se autodeclarar-se negro, ou seja, preto ou pardo, ou para análise documental se autodeclarar-se indígena. Comprovar que o ensino médio foi concluído e cursado integralmente em escola pública e que a renda familiar bruta não ultrapassa um salário mínimo e meio por pessoa. Aqui você precisa comparecer à sessão presencial para verificação fenotípica se autodeclarar-se negro, ou seja, preto ou pardo, ou para análise documental se autodeclarar-se indígena. Comprovar que o ensino médio foi concluído e cursado integralmente em escola pública. L10. Egresso de escola pública com renda bruta igual ou menor a um salário mínimo e meio por pessoa. Autodeclarado preto, pardo ou indígena e pessoa com deficiência. Aqui você precisa Comprovar que é pessoa com deficiência. Comparecer à sessão presencial para verificação fenotípica se autodeclarar-se negro, ou seja, preto ou pardo, ou para análise documental se autodeclarar-se indígena. Comprovar que o ensino médio foi concluído e cursado integralmente em escola pública e que a renda familiar bruta não ultrapassa um salário mínimo e meio por pessoa. L14. Egresso de escola pública autodeclarado preto, pardo ou indígena e pessoa com deficiência. Aqui você precisa Comprovar que é pessoa com deficiência. Comparecer à sessão presencial para verificação fenotípica se autodeclarar-se negro, ou seja, preto ou pardo, ou para análise documental se autodeclarar-se indígena. Comprovar que o ensino médio foi concluído e cursado integralmente em escola pública. Agora, se você se autodeclara negro, pardo ou indígena, mas estudou o ensino médio, seja integral ou apenas uma parte, mesmo que com bolsa, em escola privada, só poderá concorrer pela ampla concorrência. Na ampla concorrência, você deverá comprovar que conclui o ensino médio. Se está em dúvida se conseguirá comprovar a sua autodeclaração, ainda poderá se inscrever em outra modalidade. Veja os demais vídeos. Faça a escolha certa na inscrição.